Na semana passada, um adolescente foi morto a tiros em frente ao colégio onde estudava no bairro da Marambaia, aqui em Belém. Casos de violência nas escolas têm se tornado cada vez mais frequentes. Na entrevista de hoje, vamos conversar com a psicóloga Ivanir Pinto para entender como os profissionais da educação e os familiares de jovens envolvidos ou não em situações de violência devem agir para ajudar a prevenir casos como esse. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. A doutora Ivane Pinto está aqui com a gente para esclarecer todas as dúvidas. Se você quiser participar da nossa entrevista, basta ligar para a gente através do 4006-9211. Doutora, a senhora é doutora em psicologia da educação, quer dizer, lida diretamente com esse tema. A gente pode dizer que realmente essa violência nas escolas, como a gente percebe que tem aumentado pela divulgação da mídia, esses casos, mas nos números reais, aqui no nosso estado, o nosso país, Brasil, é frequente esses casos de violência? Olha, Larissa, ela é frequente. A violência nas escolas é um assunto complexo, até porque cada escola tem um contexto e merece ser estudado dentro desse contexto, essa dinâmica que leva à violência. Eu estava pensando, desde quando eu voltei do meu doutoramento e pós-doutoramento, a gente vem dando essa entrevista sobre violência na escola. E nós pensamos que já é tempo da escola, junto com a comunidade, discutir essa violência, como é que ela está acontecendo. E no sentido de se fazer um trabalho preventivo. Não adianta nada se fazer um trabalho pontual, na medida em que a violência acontece, a gente faz alguma coisa. É necessário que se faça um trabalho preventivo e um trabalho permanente. Até porque a gente sabe que aqui fora, a gente está vivendo um momento de violência, que é uma violência alta. E isso não deve ser naturalizado de jeito nenhum. Se dizer, não, é comum na escola porque eles são jovens, porque eles são crianças. Não, é uma coisa que a gente não pode cair e não pode deixar isso acontecer, dizer que é comum e por aí fica. Há que se fazer alguma coisa. E para que a gente possa entender, doutora, o que que leva esse crescimento da violência nas escolas? É o meio em que esse jovem está inserido? É a base familiar? É a própria escola? O que que é? Olha, as pesquisas, eu estava vendo agora de manhã o relatório da Unicef, e ela aponta alguns aspectos, família, a educação, é a má distribuição de renda e os preconceitos. Isso gera, são aspectos que geram a violência, que conduzem à violência. Mas numa escola onde a gente tem todo um planejamento, todo um diálogo com essa comunidade, com as pessoas que estão na comunidade, é muito menor. Não estou dizendo que não vai acontecer, mas o índice de violência, ele diminui. Há que se fazer um trabalho com esse adolescente que está em situação de vulnerabilidade. É um adolescente cuja família tem uma desestrutura, uma fragilidade maior, é um adolescente que necessita de um acompanhamento. Há que se fazer um trabalho na escola, discutindo, fazendo acordos em relação a essa maneira de nós nos relacionarmos. Que essa forma, como nós estamos nos relacionando na sociedade, a gente está vendo aí um agravamento cada vez pior dos insultos, violência física, a violência emocional, não é só na escola. Doutora, ligaram para a gente, uma telespectadora que prefira não se identificar, mas mencionou a questão das gangues na frente das escolas, quer dizer, como lidar com uma situação como essa. A gente sabe que muitas vezes a violência pode não estar dentro do ambiente escolar, mas ela está ali externo e acaba influenciando os alunos. De que maneira lidar com isso? Olha, a gente sabe que há, todo o tempo que a gente tem violência em um contexto, seja na escola, a gente está sabendo que há uma interação aí. E essas gangues realmente é um assunto para ser tratado na escola. Para ser tratado na escola, como é que se vai fazer esse enfrentamento, como é que se vai fazer essa rede de proteção, não só para o adolescente, como também na escola, no sentido de proteger o processo ensino-aprendizagem e também fazer a formação desse adolescente. Eu sempre digo que hoje as famílias, tanto pai e mãe, saíram para o mercado de trabalho, houve essa necessidade. E esse menino, esse adolescente e essa adolescente, eles têm aí um campo de vulnerabilidade bem maior. Se não tiver, na maioria das vezes não tem alguém em casa. Então, há que se ter também um trabalho nessa escola que seja um trabalho integral. Enquanto a escola integral não é implantada efetivamente, há que se ter oficinas, uma série de recursos que possam interessar o aluno, o adolescente, no momento em que ele, de manhã ou pela tarde, não está na sala de aula. A Cláudia Moraes também ligou para a gente para falar justamente sobre esse assunto. No ambiente escolar, esse estudante, ele tem matérias, disciplinas com questões relacionadas à violência, cidadania, algo que valorize e que não vai fazer ele cometer esses atos infracionais, esses atos violentos? Exato. Está na hora da escola pensar que essa escola, muito mais do que conteúdo, ela tem que fazer um trabalho de formação desse sujeito. Já está na hora. E como é que a gente pode entender também, doutora, de que maneira os pais podem contribuir com isso? Aí vai da escola fazer essa aliança com os pais. Eu sempre pergunto, quem é que orienta essas famílias? Não se nasce pai e mãe, se faz pai e mãe. E essas famílias necessitam de uma orientação. A escola também, ela tem que utilizar de artifícios para trazer a família. Não é só no momento de se queixar desse adolescente. Por que a escola, as famílias às vezes se afastam? Justamente porque a escola, quando vai chamar a família, ela vem logo com uma queixa. Ela não vem com proposições. Ela não chama, e a família tem que entender que essa chamada, essa permanência dela na escola, tem que ser permanente também. No momento das reuniões, eleja um assunto para estar tratando. Não só da violência, como um assunto das drogas, da gravidez na adolescência. A gente tem uma série de assuntos que a escola necessita dialogar com os pais e necessita dialogar também com as lideranças da comunidade também. As lideranças da comunidade, em muito, podem ajudar juntamente com a família. A gente percebe, viu, Laísse, que a escola não pode tudo sozinha. Ela tem também que fazer a partilha, a aliança com o que está fora da escola. E com isso a gente vai tendo o quê? Uma rede de proteção aí. O entrelaçamento dessa rede de proteção, ele vai se dar com o envolvimento dessas lideranças, com a família, com os responsáveis, com os pais. Eu sempre digo, e volto a dizer, não há gente ex-pai e nem ex-mãe. É preciso que o pai, é preciso que a mãe, assuma a responsabilidade na educação dos seus filhos. A senhora mencionou a questão das drogas. O Sandro Coelho ligou para a gente e ele afirmou que essa questão da venda de drogas, muitas vezes dentro de ambientes escolares, como externamente, acaba contribuindo para o aumento da violência entre os jovens. A gente sabe que a droga, ela vai trazendo cada vez mais uma alteração de percepção, o impulso, ele é muito mais rápido. Qualquer frustração, esse adolescente, ele parte para uma agressão física e que é, às vezes, até irreversível, como no caso desse jovem. Então, o que eu poderia dizer para a escola e para esses pais? Dialoguem com seus filhos, façam acordos com seus filhos sobre o modo de viver. Tragam para os seus filhos reflexões do que pode ser feito, do que não pode ser feito, das consequências. E cabe a escola aí estar reunindo todas essas pessoas da comunidade que têm seus filhos, que querem que seus filhos estejam bem, como eles dizem, numa boa. Verdade. Doutora, eu agradeço pela sua entrevista, pelas suas informações. Se você quiser sugerir temas também para as nossas entrevistas, basta ligar para a gente através do 4006-9211. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, doutora Ivania. Obrigada. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Pará, foi registrada uma diminuição de 15% no número de homicídios no Estado. Os dados da Polícia Civil apontam uma queda no número de homicídios em Belém. O mapa da violência fez um comparativo entre os quatro meses de 2014 e o mesmo período deste ano. No mesmo período, tanto na capital paraense como nos demais municípios do Pará mostraram quedas. O mapa da violência de 2014 retratou a mortalidade violenta entre os anos de 1980 e 2012, vitimando cerca de 56.337 pessoas só no ano de 2012, um crescimento de 7,9% em relação ao ano anterior. De acordo com este mapa, o aumento na região norte foi de 8,1% e o Estado do Pará registrou aumento de 5,9%. Um estudo realizado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Imazon, mostrou que a ilha de Mosqueiro tem mais de 400 metros quadrados de área desmatada. O Ministério Público Estadual realizou uma ação para combater a venda ilegal. A degradação ambiental foi registrada pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia e registrou no período de novembro de 2014 até abril de 2015 que quase 450 metros quadrados de floresta verde foram devastadas no distrito de Mosqueiro. O estudo do Imazon coloca o Pará em segundo, no ranking dos que mais desmatam no Brasil. Nos últimos seis meses, o aumento do desmatamento foi de 24%. As árvores cortadas são vendidas ilegalmente para famílias que queimam a vegetação e a transformam em plantação. Na ação do Ministério Público, todos os desmatadores identificados responderão por crime ambiental. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. A terça-feira será ensolarada na cidade de Sinop, no estado do Mato Grosso. O tempo ficará aberto, sem possibilidades de chuva, durante todo o dia. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima chega a 33. Em Rio Branco, o dia fica encoberto com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura mínima será de 21 graus e a máxima de 28. E no município de Redenção, no Pará, a previsão é de que o tempo fique nublado durante todo o dia. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima pode chegar a 35. Professores e servidores técnico-administrativos da Universidade Federal do Pará, que estão em greve desde o dia 28 de maio, fecharam os portões de acesso ao campus Guamá, da instituição aqui em Belém, no início da manhã de hoje. Apenas os trabalhadores da saúde e pacientes do Hospital Universitário Betina Ferro estão com consultas agendadas e tiveram a passagem liberada. E, de acordo com o movimento grevista, a próxima mobilização deverá ser realizada na quarta-feira no Hospital Universitário João de Barros Barreto. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino Superior no Estado do Pará, uma das principais reivindicações dos trabalhadores é o reajuste de salário de 27,3%. E você acompanha ainda nesta edição, o cardeal Dom Cláudio Hummes participa de encontro na capital paraense. Em Belém, o cardeal é um esporte que tem atraído o público.